E o Max deixa eu entrar aí no estúdio, mano, o nigga tá com fome Props pro meu nigga dog bone, eu sou um dog, quero um bone Eles dizem que é fire in the booth E o tipo Master Lee, o sensei, canto em português, o Spanish, o nocei Puro no rap, nigga, fora da lei, vejo-me há pouco tempo, mas muito já andei Eu sou aquele OG, poucos sabem sobre mim, bom em tudo que faço, nigga, chamo o Master Lee Polícia quer me prender, a mulher quer me meter, a editora quer render, nunca é tarde pra prender Nigga, aquilo que eu falo, é aquilo que vivo, na street eu persigo, não sou teu amigo Não sou teu inimigo, mas sinto o perigo, não te metas comigo, sempre atrás do papel Casado com o rap, nigga, checa o anel, tá tua rima em mim, rapa Pioneer, o teu bro não encalha, por isso dá-me a medalha, porque mesmo no inferno, Deus nunca falha Eu vejo a desgraça, mas não ponho a máscara, desgosta-me a disfarça, a mim não me dá graça Eu sou um dog, por favor, tira-me a carraça, não me vendo pela massa, atrás estou a caça Qual é a coisa, qual é ela, que põe o nigga na ruela, na street, vendendo ela, na minha zona ou naquela Qual é a coisa, qual é ela, que põe o nigga na ruela, na minha zona ou naquela Quantos anos pego na caneta, perdi a noção, quando podia vender, mas continuo o underground Mano, eu sou o rapper desde o ano 2000, tens de ter cultura, não pode ser só a skill Niggas andam com fools, man, não sou normal, falta-me pura fools, man, o meu rap é fatal Rei da selva, Mario, no instrumental, canto que a corda vocal, tu usas a umbilical Meu rap é de outro mundo, subnatural, eu estou pesado, sou o iogurte mago natural Que se alixe a mentira no vosso rap banal, eu trago a verdade e é fundamental O meu rap vem de dentro, chama-lhe espiritual, se me vires no estúdio, estou a fazer um ritual Quando vires no estúdio, isso é que chama de bom visual, se não for o primeiro, sou o segundo melhor em Portugal Eu vejo a desgraça, mas não ponho a máscara, de gosta-me a disfarça, a mim não me dá graça Eu sou um doc, por favor, tira-me a carraça, não me vendo pela massa, atrás estou a caça Mas eles estão indecisos, dizem mais dinheiro, niggas mais inimigos Eu digo mais dinheiro, niggas mais preservativos, assim entendem logo a maneira como eu vivo E persigo, morremos a viver, vivemos para morrer Puta life, niggas, não há tempo a perder O pouco que eu tenho, tenho que pôr a render Querer é poder, para nunca mais sofrer Massa ali, bro, é tipo o sol a renascer Rassala na street, até a street adormecer Gasto o que tenho, tenho o que gasto E se tiver com medo de novo, uma niggas me desenrasco Divido-os com as minigas, e tá-se bem Nem que for o resto, eu tenho que comer bem Não dou o valor que tenho, o dono de repar Nem sequer me empenho, eu tô-me a cagar